Eu acho que assim, tem que ter a disponibilidade do público também, a vontade do público ouvir o som autoral. É uma cultura mesmo, isso já existiu, aqui em Jacarei mesmo, nas festas dos anos 80, 90, a própria antiga New Wave que existia, existiam bandas autorais que iam tocar ali. E por que isso não pode voltar? São coisas legais, eu acho que vai e a deixa, é uma coisa que dá oportunidade das pessoas ouvirem coisa diferente, uma coisa diferente. É óbvio que você tem um mercado todo em volta disso aí, isso é perfeitamente respeitável, mas como é que você vai ter novos artistas se você não propicia isso a eles e não passa isso para o público também? O público precisa saber que existem um som diferente, um som tão legal, não é só o sertanejo, não só o pagode, mas assim, você tem outros estilos. Essa é uma questão sobre os artifícios que o ser humano utiliza para viver bem ou mal. Isso aí é uma sacada, meio uma observação que eu fiz em relação a o que o sujeito faz para ascender na vida, faz para crescer, se ele estuda, se ele faz outras coisas, legais ou ilegais. Então não é como você joga, é como jogam com você, porque no final das contas você acaba sendo a marionete dessa situação. Não é como você joga, é como jogam com você, não é como você joga, é como jogam com você. Você parece estar muito bem informado, com tanta informação a cada dia, sempre bem antenado. Preste atenção o quanto vale ser igualado. Não é como você joga, é como jogam com você, não é como você joga, é como jogam com você. Leia as instruções do manual para ter certeza da mente da seta. Uma leitura da arte, uma parada esperta, um cartão de crédito, academia certa. Preste atenção o quanto vale ser igualado. Preste atenção o quanto vale ser coordenado. Preste atenção o quanto vale ser igualado. 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 Eu acho que foi por aí que eu acabei chegando a essa conclusão. Não cheguei sozinho. Cheguei até com outros companheiros de outros trabalhos. Eu tenho três trabalhos atualmente, só para você ter uma ideia. Eu toco com o Marco Aguiar, de São José dos Campos, um grande compositor, músico. Sou baixista, toco com ele. Eu toco com o Sargento Elétrico, que é uma banda que eu fundei com o Wagner Alba, de São José dos Campos, do Oversonic. E o terceiro projeto é um lance acústico que eu faço, de violão e voz. Esse é o meu trabalho. É diferente. Os três têm uma diferença enorme. Assim, a carreira solo é complicada. É uma coisa que exige concentração total sua. É uma coisa que você vai imprimir o seu ideal ali. É claro que a participação de outros músicos é fundamental. Nesse disco eu tive o Daniel Narita, fazendo arranjo de cordas. Eu tive o Ricardo Pacal, de São José dos Campos também. Aliás, desculpa, o Daniel é daqui de Jacareí. Mas assim, contribuíram de forma efetiva, direto. Marcelo Naves, nossa senhora, esse é meu grande amigo. Ele fez uma participação fundamental em uma das canções, Amantes Navegantes, que tem um lance de blues no meio. E a gaita foi fundamental, foi efetiva. Participei também, a convite dele, do Marcelo, aqui do evento de blues. É o primeiro festival de blues de Jacareí. Então assim, eu acabo encarando tudo. São coisas que estão aparecendo para mim, para eu encarar de uma forma solo, digamos assim. De uma forma, coisa que eu não tinha feito ainda. Eu sempre participei de bandas e tal. Sempre houve essa distribuição de tarefas ali, né? Do lado ideológico da coisa. Observei situações da natureza em relação... Para você obter essa energia da natureza, né? Sol, mar, floresta. Então quando você pega essas figuras, essas situações e você reflete em relação a você mesmo, Você recebe uma energia muito bacana. Não precisa estar necessariamente rodeado de pessoas. Você pode estar sozinho, mas isso vai te acolher, né? Então foi a sensação que eu tive e eu dei o título de A Força da Natureza. Padeci sob o manto da lua. A tempestade sorriu pra mim. Renasci dentro do fogo do sol E vi o mar dizer quem sou. Corre a floresta por revelação E no deserto não quis ir sem razão Olhos de um anjo paralelo no sorriso solar Um encanto pleno pra revelar A tua faça de um cartão postal Afetação pra mover montanhas A corrente pra te ver pra dormir Um preço a pagar Apenas a força da natureza 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 Obrigado.